Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais três rostinhas animadas aqui beleza galera esse daqui certo vou tá obtendo o meu aqui beleza tá na conta esse outro aqui um emote belezinha tá na conta também e esse outro aqui beleza galera vou tá deixando o link dos três rostinhas animadas aí na descrição desse vídeo beleza galera então é isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau